Olha aí pra você de casa, chega todo mundo juntinho que já está no ar os segredos do chefe desta quinta-feira. Pra você que nos assiste aqui pela TV em tempo, o SBT no estado do Amazonas, você sabe que nós temos esse encontro gostoso logo depois do meio-dia com receitas de dar água na boca. Gente, eu fiz as contas erradas da semana da feijoada. Eu dizia a todo mundo que encerrava na sexta. Encerra hoje, tá? Hoje nós vamos fazer mais três pratos. É que eu contei sendo dois por dia, não é? São dois dias que tem três pratos. Hoje nós vamos encerrar e vamos ainda preparar no final do programa a mesa montada inteira. Ah, quais são os três pratos de hoje? Uma arroz carioquinha, uma macaxeira frita deliciosa e ainda um mix de frutas com mel. Nossa, você não pode perder. Mas pega logo seu caderninho de receitas, a canetinha que eu quero aproveitar e lhe desejar nesta quinta-feira. Paz, saúde e harmonia pra você e pra toda a sua família na meu honing aqui, ó. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo. Agora, vamos anotar os ingredientes. Pro arroz você vai precisar de 500 gramas de arroz branco pré-cozido, 4 colheres de sopa de banha de porco, 5 dentes de alho picado, 1 cebola finamente picada, 4 colheres de sopa de vinagre, sal a gosto. E anote que pra cozinhar ou pra pré-cozer esse arroz, você precisa de 1 litro e 200 de água quente, tá bom? Para a macaxeira frita, é 1 quilo de macaxeira pré-cozida e cortada em palitos, 1 xícara de farinha de trigo e óleo para fritar sob imersão. Para o mix de frutas, 8 laranjas, que você vai separar os gomos da laranja, 1 abacaxi maduro picado e mel de milho. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar início ao preparo do arroz e colocar o óleo para aquecer. Aqui eu tenho 1 litro de óleo. Esse óleo tem que estar bem quente, gente, porque nós vamos preparar a macaxeira sob imersão de óleo. E aí, você já prepara logo, já deixa logo, eu vou deixar aqui a toalha de papel, que vai ter uma hora que a gente já vai preparar o recipiente, onde nós vamos depois tirar a macaxeira e deixar ela escorrer. Deixa a panela aquecer ali, não tem problema. Vamos mostrar como a gente faz a macaxeira? Para ficar bem prática, a gente faz assim. Você vai cozinhar a macaxeira e vai cortar em palitos essa macaxeira. Depois, você põe aqui num bol de vidro e põe uma xícara de farinha de trigo. Olha isso, hein? Feito isso, ó, vai jogando assim. Preste atenção, hein? Vamos lá. Aí eu levo para fritar agora, né, chefe? Nada disso, deixa aqui. A macaxeira, se tiver umidade, vai molhar um pouco a farinha. E nós vamos precisar fazer isso novamente, antes de separar a macaxeira para fritar. Agora que a panela já está bem quente, nós vamos colocar a banha de porco, quatro colheres de sopa. E, gente, aí eu vou mostrar como você vai fazer com o arroz que já está pré-cozido, que não precisa cozinhar mais. É que quando a gente vai preparar uma feijoada, tem um segredo para dar mais sabor ao arroz carioca. Entendeu? E o segredo é esse. A banha de porco, ela vai ser usada, primeiro, para deixar o alho levemente dourado. Então a gente vem aqui, ó. E o alho, gente, não esquece que ele tem que ficar só levemente dourado. Olha isso aqui, ó. Como a banha estava bem quente, então ele doura rapidão, né? Agora, a gente põe a cebola, que é para cortar o alho, ou seja, a fritura do alho, para ele não ficar amargo. E nós vamos deixar essa cebola também liberar bastante do seu sabor, tá? Bastante mesmo. O vinagre está aqui do lado, que a gente vai pôr um pouquinho do vinagre só na hora em que colocar o arroz. Lembra que a gente deixou aqui a macaxeira à parte? Então, agora, a gente vai novamente farinhar essa macaxeira. Depois que você faz isso, praticamente a umidade da macaxeira foi embora. Aí você vai passar essa macaxeira de volta no recipiente que você estava, porque você vai aqui, ó, batendo para tirar o excesso de farinha. aqui nós vamos acrescentar o arroz. Aqui tem meio quilo de arroz pré-cozido. E na hora em que a gente acrescenta esse arroz dando sabor, põe o sal, que a gente não tinha colocado o sal no arroz quando foi pré-cozer. mistura com esse refogado maravilhoso e o saborzinho que a gente tem da banha com a cebola e o alho. E nós vamos deixar esse arroz refogar até que seque o vinagre que a gente acabou de acrescentar. põe o vinagre mistura bem para todo o arroz ficar molhadinho com ele. Agora deixa quieto e a gente vai só observando para fazer um arroz carioca bem, mas bem gostoso. Tá bom? Ah, por falar nisso, deixa eu aproveitar. Eu vou pegar esse recipiente aqui onde a gente estava colocando o arroz que ele está limpinho e vou colocar o papel absorvente para que quando a gente vá fritando a macaxeira a gente possa ir acrescentando a parte que já está frita aqui no recipiente para que ele vá deixando a macaxeira mais sequinha. sequinha. Tá bom? Não esquece disso aqui. Arrumou tudo direitinho, a gente vai testar um palitinho só de macaxeira. O óleo ainda está frio. Não, não vou nem testar, gente, que o óleo ainda está frio. Eu quero que esse óleo ele fique mais quente. É até melhor porque eu termino o arroz aqui ainda tem um pouco de umidade. Eu termino o arroz e já ponho nesse fogo que é mais alto a panelinha da fritura. A gente vai precisar fazer uma fritura maravilhosa. Olha esse arroz como fica soltinho agora, gente. Nossa! Que arroz gostoso e temperado, tá? Prontinho, ó. Começou a grudar o arroz é sinal de que já evaporou imediatamente o vinagre. Você vai descascar a laranja deixando separado os gomos assim como você está vendo. Depois você vai partir esses gomos ao meio. Olha isso, hein? Agora, abacaxi em pedaços picados nós vamos misturar com a laranja. Ok? Eu vou batendo o excesso de farinha e vou colocando várias outras para ir fritando. Ó! Olha isso, hein? É só deixar ficar douradinho, tá? E aqui nós vamos finalizar esse mix de frutas porque às vezes a fruta não está docinha o abacaxi não está tão doce a laranja está um pouco azeda como transformar esse mix de frutas em algo bem gostoso para ser a sobremesa da nossa feijoada? Acrescentando o mel. Abacaxi laranja e mel. Mistura bem. Olha que per-di-ção. Olha como é gostoso esse prato, gente. Nossa! Prontinho. Tá? Tá tudo prontinho ali. Eu vou, inclusive, colocar esse abacaxi numa taça já que é a sobremesa nós temos uma taça que eu vou arrumar só no próximo bloco, tá? Olha o arroz soltinho, gente. Olha o brilho desse arroz. Bem temperado com alho e cebolas e agora a macaxeira frita que é um grande sucesso. Ó! Bem crocante por fora bem macia por dentro já que a macaxeira está pré-cozida. Olha isso aqui, gente, ó. Olha os palitinhos de macaxeira. Hum! Muito gostoso. Me conta uma coisa. Você já tá acompanhando todas as nossas receitas nas nossas redes sociais? Não? Ah, gente, faz isso não, hein? Você não pode perder. Faz assim. Você tem Instagram? Então você pode me seguir lá no Instagram. É só você colocar arroba Chef Wellington como está aqui no rodapé do vídeo, tá bom? No Instagram. Aí chegou no Instagram, você vai lá, todo mundo que curte Instagram sabe como seguir. Então você coloca lá em seguir. Aí você passa a ser um dos meus seguidores e acompanhar todas as nossas publicações de receitas, tá? Se você gosta mais da plataforma do Facebook, aí você vai lá no Facebook e procura por Chef Wellington. Aí você vai encontrar a nossa fanpage. E aí não esquece de curtir a nossa fanpage que na hora em que você clica em curtir, você passa a ser também um dos nossos seguidores lá no Facebook. Tá bom? Agora, se você já quer ir na fonte onde nós colocamos todas as receitas todos os dias ao final da tarde, você pode ir direto no nosso blog, que é simples, é o nome do programa. www.segredosdochefe.com.br, tá? Não vai esquecer. Botar mais um pouquinho aqui de macaxeira. Hum... Olha isso, hein? Não esquece de bater o excesso de farinha, né? Porque tem a umidade que a farinha vai pegando da umidade, mas não esquece de tirar o excesso. Porque se você põe muita farinha, o que vai acontecer com o seu óleo, a farinha vai toda para baixo do óleo, aí o que acontece? Queima o óleo muito rápido e aí você não vai ter uma macaxeira bem gostosa. Vai ser aqueles pedaços de farinha queimados dentro do óleo, sabe? Não gosto disso. Então a gente tem que preparar para bastante carinho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ainda vai fritar mais um pouquinho. Nós vamos mostrar para você como a nossa mesa começou a ficar bonita. mas antes de mais nada nós fizemos umas preparações no programa de hoje. Como por exemplo um arroz carioca puxado no alho soltinho e delicioso para acompanhar essa feijoada que é uma verdadeira perdição. Olha isso aqui, gente. ó. Lembra que nós fizemos também essa macaxeira, Juninho? Mostra como ficou bonita aqui, ó. Já devidamente sequinha crocante bem gostosa. No programa de hoje nós também preparamos um mix de frutas abacaxi e laranja com mel incrível. Olha isso. A gente também vai colocar aqui na mesa. Uma feijoada completa. Agora que está tudo pronto, gente fala sério. É só comer e babar. Afinal de contas feijoada com todos esses acompanhamentos não é todo dia que a gente encontra, né? A você que nos assiste aqui pela TV em tempo o SBT no estado do Amazonas não esquece amanhã a gente volta meio dia e meio com mais uma receita para o seu final de semana de dar água na boca. Beijo, meu povo. Até amanhã. Tchau, tchau. Pode se lambuzar com as imagens. Está gostoso de lá. tchau, tchau. Tchau, tchau.